Senhor, tantas vezes já errei Tantas vezes te neguei E fiz teu coração chorar Onde eu venho me humilhar Corro pra teus braços Onde é o meu lugar De hoje em diante eu decidi Eu vou viver só para ti Tudo que é pra mim Isaac, eu sacrifico a ti Ainda que o preço seja Abortar os sonhos Que há em mim Escolherei te amar Escolherei me ofertar Senhor, tantas vezes já errei Tantas vezes te neguei E fiz teu coração chorar Onde eu venho me humilhar Corro pra teus braços Onde é o meu lugar Hoje em diante eu decidi Eu vou viver só para ti Tudo que é pra mim Tudo que é pra mim E sacrifício a ti Ainda que o preço seja Abortar os sonhos Que há em mim Escolherei te amar Escolherei me ofertar Eu me entregarei Eu me entregarei Cada dia da minha vida Eu te darei Te darei Cada segundo que eu respirar Eu te darei Noites que te formasse No ventre da tua mãe Te escolhi Te separei Sou eu quem te envio Como profeta Para as nações A quem enviarei Quem há de por mim Antes que eu te formasse No ventre da tua mãe Te escolhi Te separei Sou eu quem te envio Sou eu quem te envio Como profeta Para as nações A quem enviarei Quem há de por mim Hoje em brilhante eu decidi Eu vou viver só pra ti Tudo que é pra mim Isso aqui eu Sacrifico a ti Ainda que o preço seja Abortar os sonhos Que há em mim Que há em mim Escolherei Te amar Escolherei Me oferecer De hoje em diante Eu decidi Eu vou viver só pra ti 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 Eu vou viver só pra ti